Mas o meu recado agora vai para você que tem plantas. A Maica Martins gosta muito de plantas e eu confesso que eu também gosto muito. Os meninos lá do Sr. Cactus deu dicas para a gente de como cuidar das plantas em casos de viagem. E você, confere agora. Como vocês estão? Hoje a gente está aqui de novo para trazer outras dicas sobre quando você vai viajar, que é uma dúvida que todo mundo tem que ter planta, né? Vou viajar, o que eu faço com as minhas plantas? E aí, ter muita planta igual nós, como que a gente faz? Como que deixa todas elas bem na nossa ausência? E a gente viaja, então. Hoje a gente vai dar algumas dicas para vocês do que a gente faz que ajuda nessa hora da viagem. Se você não tem muitas plantas aí, é até mais tranquilo. Então o que dá para fazer? Aglomerar todas as plantas em um local bem próximo. Então quanto mais as plantas estiverem juntinhas, mais umidade do ar você vai ter e menos rega vai precisar. Outra dica, gente, que é super válida, uma bacia com água. Então dá para deixar aquela plantinha que gosta de mais umidade em uma bacia com água e você deixa a planta dentro da bacia para poder fazer uma rega por imersão nela. Então ela vai pegar toda a água que ela precisa. Outra dica que dá para utilizar é a técnica do barbante. Esse barbante aqui ainda é fino, mas a gente está só simulando, tá? Nós não estamos indo viajar porque nós não estamos de férias. Então dá para pegar um barbante, uma linha mais grossa, mergulhar ele nessa água da bacia. Quando ele estiver bem encharcado, você vai deixar uma ponta do barbante na bacia e a outra você vai enterrar um pouco dentro do vasinho. Mas não dá para deixar por cima, tem que dar uma enterradinha nele mesmo que essa planta aqui vai conseguir puxar a água desse vaso aqui. Outra dica boa que não é válida nem só para quando a gente vai viajar, mas quando a gente não tem tempo mesmo. São vasos autoirrigáveis. Então esse vaso aqui tem um reservatório com um barbante aqui que vai puxar a água para essa planta aqui também. Então ela aguenta muito mais tempo sem rega. Outro ponto que a gente tem que prestar bastante atenção na hora de viajar. A planta não pode ficar fechada dentro de casa. Então a gente precisa sempre deixar uma frestinha da janela aberta até para que possa ser feita a troca desse ar e o ambiente fique um pouco mais arejado. E tomar bastante cuidado onde eu vou deixar minha planta na hora de viajar. Cuidar sim, nesse local que eu estou deixando, essa planta não vai pegar muito sol naquele período e vai acabar danificando a minha plantinha. Outra coisa que a gente faz muito por aqui, mas aqui a gente tem muitas plantas. Então a gente sempre traz as plantas para os cômodos mais frescos da casa. Então normalmente aqui a gente traz as plantas para a cozinha ou leva as plantas para o banheiro, faz aquelas super regas antes da viagem e aí a gente vai mais tranquilo. Mas e agora se você tem muita planta em casa assim como nós? O que a gente faz? Como que a gente viaja tranquilo? Gente, nesses casos é difícil a gente conseguir ali driblar e ter técnicas para todas as plantas se manterem bem na nossa ausência. Então o que nós fazemos? Chamamos uma pessoa de confiança, um amigo, um familiar, alguém que nós confiamos para dar aquela olhada nas plantas, para vir abrir a casa ou fechar a casa. Então ter essa rede de apoio também nos cuidados das plantas vai fazer muito bem para você e para as plantas. a gente consegue viajar tranquilo e voltar com elas todas bem cuidadas. Outra coisa que a gente tem que observar e ter consciência é qual que é o tempo dessa viagem. Nós vamos ficar dois, três, quatro dias fora? É uma viagem rápida que as plantas podem até ficar bem sem você fazer nada? Ou você vai ficar mais de uma semana fora e aí precisa dessa atenção, desse cuidado? É outro ponto importante. Então já pega aí o amigo, o familiar, a pessoa que gosta de planta para dar também aquela mão para você. Pessoal, e essas foram as dicas de hoje que nós trouxemos para vocês. Esperamos ter ajudado um pouco. Não parem de viajar organizando certinho, deixando tudo ali ajeitadinho. Vocês conseguem viajar, aproveitar essa viagem. As plantas conseguem ficar bem e todo mundo sai ganhando. E para você então que vai viajar, boas férias, distância merecida, aproveitem bastante e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Gente, as dicas dos meninos é sensacional para você que gosta de plantas. Eu tenho também muitas plantas assim como a Maica em casa. E daí o que eu faço? Quando eu vou viajar, como eu tenho preferência por jibóias, que são essas plantas que a gente tem aqui no estúdio do Vitrine, o que eu faço? Coloco água e eu sei que uns 4 ou 5 dias ela aguenta. Mas já teve uma época da minha vida que quando eu ia viajar eu tinha que levar realmente as plantas para a casa das outras pessoas para me dar um suporte, porque é difícil ver as plantinhas tudo secas, turricadas ali e faltando água. Mas agora, para você que quer seguir os meninos, quer saber o que está rolando, quer aprender a cuidar de planta de verdade, segue ali os meninos, o Sr. Cacto, lá no Instagram. Lá os meninos dão dicas, compartilham ali a vivência. Inclusive, eles estavam atrás aí de uma casa maior para conseguir acomodar todas as plantinhas que tem ali no apartamento dos meninos. Mas agora, para você que não é fã de planta, mas gosta de se alimentar bem, está na hora do Chef Kids. Roda a vinheta. Chef Kids, oferecimento Miligram Chef. Máxima resistência e absorção na sua cozinha. E estamos de volta aqui com o Vitrine e também ao lado do Guto Ghiselini, que é o meu Chef Kids, não tão kids assim, que vai ensinar para a gente hoje a receita do pavê com bolinho, pavê com panetone, pavê com o que você colocar ali no meio. O importante é fazer um bom recheio, certo? Isso. E é uma receita fácil. Nossa, é muito fácil. Você começa fazendo o creme de, o famoso, né, creme de confeiteiro. Certo. Que então vai uma caixa de leite condensado. Ó, vamos colocar, peraí, antes de colocar, vamos ver a tela da receita? Vamos, pode botar a tela. Então, pode colocar ali a receita, ó, dá até um sorriso bonito lá, agora é o momento que as pessoas vão tirar foto de você, ó, quer ver? Olha lá. Ah lá, lindão. Guto sorrindo, tira a foto, pega o seu celular, registra aí para você fazer essa receita de pavê com bolinho pronto. O que vamos utilizar? A gente vai colocar, então, primeiro o leite condensado, né, a gente coloca tudo, deixa eu até usar aqui o... Todo o leite condensado. É, eu vou usar o pão duro que ele é muito fácil, ó. Sim. Ó, já tirou tudo de uma vez. Aí a gente vai colocar duas medidas de leite. Deixa eu colocar aqui, né, com cuidado. Quer ir colocando? Peraí, quer que ajuda? É, põe aqui. Então, pera lá. É, é fantástico. Isso. Para quem está assistindo, a minha mão está tremendo pouco e tem a chance de cair também, não está muito difícil, mas enfim, é uma receita para qualquer pessoa, até que tenha dificuldade motora, que consegue. Aí a gente vai pegar e colocar o amido de milho. Certo. Que são duas colheres, tá? Só que antes eu vou dissolver ele um pouquinho de leite para não ter risco de empelotar o creme. Ah, para ficar empelotado, certo. Porque o amido de milho tem a função também de engrossar o creme, certo? É, então. Por que eu vou colocando duas colheres? Porque depois eu vou colocar duas gemas peneiradas. Ah, certo. Que elas vão deixar ele ficar mais... Vai ficar mais cremoso, vai ficar mais fácil. E também, por fato de ser peneirada, vai tirar aquela pelinha que dá aquele cheiro de ovo, que tem uma galera que não gosta, né? E na verdade, o creme de confeiteiro, ele tem que ir às gemas peneiradas. Eu fiz até um outro pavê de óleo na minha casa, para o Natal, já fiz outras vezes, e postei no meu Instagram, eu não colocava gema. Mas daí você coloca mais amido de milho, entendeu? Entendi, entendi. Só que daí aquele que eu fiz, ele não é considerado o creme de confeiteiro, ele é só mais um creme branco. O creme de confeiteiro, ele vai à gema peneirada, ele vai ao amido de milho. Entendi. Então a gente dissolve aqui, ó, um pouco, para não correr o risco. Então é só a gema, claro, a gente pode descartar. É. Só a gema peneirada. Ok. Aí a gente vai colocar o amido de milho dissolvido. Vai virar tudo um leite condensado bem grande, né? Na verdade. Fica tipo um brigadeirão? É. Aí aqui a gente coloca a gema. Deixa eu usar esse daqui, ó. Aí você vai colocar a gema. E aí você entra com a parte que, para mim, é a favorita. Eu nem coloquei ele na receita porque não é obrigatório. Mas toda vez que eu faço, eu coloco. Que é a essência de baunilha. Hum, dá uma diferença. Eu não fico sem essência de baunilha. Dá diferença mesmo. É, aqui tem umas duas colheresinhas de chá. Você coloca o olho, mas você coloca para dar um... Eu acho que a essência de baunilha, Guta, é o que tira todo o gosto mesmo que parece, um cheiro. É. A sensação que teve o ovo na receita, a essência de baunilha resolve. Exato. Aí agora você vai misturar tudo isso e mistura bastante a gente colocar no fogo. Porque depois que você coloca no fogo, gente, se empelotar, assim, não tem problema, não muda o gosto. Mas visualmente é mais bonito sem nada, né? Aquele creme bem lisinho, assim. Sim. Então mexe bastante. Vou aproveitar, então, vou te dar uma dica. Se por um acaso você fizer o creme e ele der aquela empelotada, é o momento que você vai pegar, espere esfriar, põe no liquidificador e bate. Sério? Daí ele volta. Nossa, não sabia. Aí, ó, viu? Eu sei. Olha lá, minha mãe sabe, pelo jeito. Olha lá, a mãe dele também sabe, tá assistindo aqui a gente, aqui ó, de camarote. Opa! Tá assistindo a gente de camarote e já sabe. Então agora você vai colocar lá? No fogo e vou mexer. Você mexe muito, 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 você não pode parar de mexer o momento, porque do nada ele pega o ponto, aí você fica mais um minutinho mexendo no fogo. E daí deixa no fogo baixo mesmo ou no fogo alto? Então, até pegar o ponto eu costumo deixar no fogo alto, ainda mais com a boca do meu fogão, é tipo, é normal, igual que eu vou usar aqui. Então eu deixo ela no alto, médio pra alto, aí no que ele pega a consistência, que ele borbulha bastante, fica desgrudando, aí eu pego, abaixo e continuo mexendo mais um minutinho até ele ficar bem grosso. Aí a gente tira do fogo e continua mexendo mais um pouco. Entendi. Pra não ter risco de fazer aquela capinha, né, aquela película que também dá a cara...